Fala turma! Então, vamos a mais um penteado. Essa é a Mel, como todo mundo já sabe, conhece, minha filha linda, certo? O que nós vamos fazer nela hoje, tá? A única coisa que eu fiz foi separar um quadradinho por enquanto, não mais que isso, aqui de cima, ok? E a gente vai o que com esse quadradinho? Prender com um lacinho de pedrinha. Então, vamos prender ele. Com calma, com amor e carinho. E aqui ele vai ficar por um tempinho. Vamos para o outro. Vai ser um pouco longo o vídeo, pra que eu possa fazer todo o penteado pra vocês. Vamos dividir pro outro lado. Com a mesma linha, com a mesma proporção, com o mesmo quadrado. E com acabamento perfeito. Como vocês sabem, eu não uso o laquê pra entregar pro cliente, a não ser que realmente ele vá precisar que fique por mais tempo, por causa de algum ensaio fotográfico, alguma coisa desse gênero que o cachorro vai participar. Mas, como todos sabem também, um penteado longo não pode ficar mais do que dois dias no cão. Certo? Vamos prender então com o outro. Uau, uau. Aqui. Então, temos dois quadrados exatamente iguais. E nós vamos agora fazer o que? Juntar os dois desta forma e prender. Vamos lá. Com mais um brilho. Vamos lá. Prender aqui. Soltinho. E altinho. E altinho. Desta forma. Forma. Ok? Seguindo. Como eu falei, vai ser um penteado um pouco demorado, pra que eu possa fazer todo ele sem interrupções. Outro quadrado é os primeiros, porque isso é muito importante, que vocês façam exatamente na mesma proporção e na mesma linha. Façam trabalhos bem alinhados, bem limpos e muito bem feitos. Os primeiros, o acabamento, é fundamental. Ok? Todos que vêm aqui fazer aula com a gente sabem o quanto eu sou chata em relação a isso. Enquanto não ficar perfeito, eu não deixo seguir o próximo passo. Juntando, então, mais um quadrado, com mais uma borrachinha. Vamos lá. Ok? Aqui está mais um. Vamos a outro. Sempre na mesma linha e do mesmo tamanho. É um penteado que fica extremamente solto no cão. Extremamente leve no cão. Então, assim a gente evita aqueles famosos comentários que o povo do penteado ouve. Que está apertando, que está machucando, que está maltratando. Essa cachorra é minha. Eu jamais maltrataria um cachorro, principalmente sendo meu. Ok? Todos os cães que nós cuidamos aqui na estética ou na escola, todos são cães cuidados, como se fossem meus cães. A altura dos quadrados, também, a hora de prender a borracha, tem que ser a mesma linha. Qual linha? Aqui. Não adianta eu ter uma borracha lá embaixo e a outra lá em cima. Tem que ser na mesma linha. Porque, senão, o penteado de vocês vai ficar todo torto e muito desalinhado. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar aquele nosso primeiro trio com o nosso segundo trio. Dessa forma aqui. Ok? Vamos lá. Dessa forma, vamos prender, então, com a nossa outra pedra. Vamos botar esse primeiro rabinho no meio e os outros demais por cima. Dessa forma, aqui. Ok? Eu vou tentar mostrar todo ele pra vocês. Prende novamente. E ele vai começar, então, a se formar. Certo? Vamos voltar. Vamos virar ele pra cima. Vou repetir mais uma vez a ação. Os quadrados iguais. E laterais. De novo, mais uma vez. A nossa famosa linha. Com mais uma pedra sendo colocada na mesma altura de tudo. O alinhamento da altura aqui é que vai mandar no penteado de vocês. Então, prestem bem atenção nisso. Se deixarem dois dedos, vai ter que ser dois dedos até o fim. Vamos lá. Alinhando. Alinhando. Depois que faz o primeiro, o resto segue. Vamos colocar novamente mais uma pedra. Aqui. Na mesma altura, de novo. E vamos de novo prender. Jogando do meio. E as nossas pontas por cima tapando. Ok? E o nosso desenho começa, então, a ganhar vida. Talvez fique um pouquinho torto, porque eu não estou fazendo com ela de lateral pra mim. Geralmente, eu faria ela bem, eu, o meu corpo bem aqui. Ou seja, eu fico bem atrás do cão. Mas, pra mim poder mostrar a vocês, tem que ser dessa forma. Não tem jeito. Eu não consigo fazer de outra forma. Ok? Ok? Queixinho lindo, tá ali dormindo dentro da mesa. Acabou de dar uma latida pra mostrar que tava ali. E vamos lá. Filho. Isso é porque tem gente na porta, e ele está cuidando. Porque ele é um cão muito bravo. Cão de guarda. Linhas. Paralelas. Limpas. E exatamente iguais, novamente. Mais um quadrado. Vou tentar ser um pouco mais rápida. Porque senão vai ficar muito, 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 muito longo. E aquilo que é muito, 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 chato. Não é assim? Vamos lá. Mais um quadrado. Eu vou tentar direcionar a câmera agora mais na frente, para que vocês possam acompanhar. Vamos de novo fazer aquele nosso. Laçarote com as três pontas. E assim vai se formando mais um penteado belíssimo. Certo? Linha. E linha. Tá bom? Vamos tentar aqui, arrumar, para que vocês possam ver um pouco melhor. O problema é que a moça dorme. Depois que a moça dorme, fazendo penteado, porque é uma coisa muito exaltiva para ela, muito desgastante para ela. Nem sempre ela acorda, para mudar de posição. Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho desse lado aqui. Vamos lá. De novo, então, mais um quadrado alinhado. Bem rapidinho. Um desenho bem legal. Linhas bonitas. Olhem. Puxem. Redesenhem, se for preciso. Não façam de qualquer jeito. Ok, pessoal? Ó. Alinha e alinha. E vamos lá. Seguindo a nossa linha de raciocínio. Lilás novamente. Lilás. Lembrando que todas as pedrinhas são da Moda Bicho. Que é a nossa parceira aqui na escola. Já há dois anos. Lembrando que tudo isso aqui vocês encontram no site. É só entrar lá. A entrega é super rápida. Vem tudo certinho. Tem garantia em todos os laços. Caso algum venha algum problema, alguma coisa. É só entrar em contato lá com as meninas. Que as meninas resolvem para vocês. Mandam outro pacote. Enfim. Qualquer problema. A Moda Bicho sempre vai... Estar ao lado de vocês. Ok? Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. De novo. Eu vou juntar. E eu vou juntar. Tá? Amarrar. E aí sim, eu vou amarrar. Não esquecendo de sempre deixar bem fochinho. Lembrando que é um penteado que realmente fica fofo. Ele é uma trança solta nesse cão. Ok? Mais uma vez. É um penteado longo de corpo, lembrando que o proprietário deste cão tem que desmanchar em, no máximo, dois dias. Se o proprietário não desmanchar, marquem com ele, hoje é sábado, marquem com ele de segunda ou no máximo terça-feira. No máximo, terça-feira eu digo para os pés que não abrem na segunda. De o cão vir, para que vocês possam, vocês profissionais, desmancharem este pente alto. Ok? Eu sei que é sábado, que está todo mundo trabalhando. Quanto dá para cobrar um penteado desses? Então. Eu não tenho muita noção de quantas pedras eu estou gastando aqui e eu também não vou dizer para vocês o valor, porque senão eu vou estar mentindo para vocês o valor, mas é super baratinho. Mas um penteado desses, no mínimo, 30 reais em cima do valor do que vocês fizerem. No caso, a Melanie hoje fez banho, fez hidratação, fez reconstrução de fio. Seria, se ela fosse minha cliente, mais 30 reais, para que ela pudesse sair diva. Lembrando também que penteados muito longos são penteados para ocasiões, não para penteados de dia a dia. Certo? Vamos lá. De novo aqui. Prendeu junto. É um penteado que dá para competir? Dá. Se vocês usarem bem a criatividade com o resto do pelo todo do cão, dá para competir. Vai ganhar? Não sei. Depende do juiz. Eu vou finalizar ele, já nessa região, porque logo a cauda dela já vai começar. Como que eu vou finalizar? Vou voltar com a câmera para trás, para que vocês possam ver. Aqui. Vamos lá. Eu vou dividir uma mecha no meio. E vou pegar um pouquinho aqui de baixo. Certo? E vamos, então, prender próximo, próximo à pele do cão. Não na pele do cão, ok? Muito cuidado com isso. Vamos prender próximo. Próximo. Ou, sempre pegando um pouco de baixo, para dar sustentação e para que fique baixo. Para que não se solte com tanta facilidade. Desculpa, perdão. Bati aqui no meu porta-celular. Mais um desse lado. Mais um desse lado. E... Essa trança que parecia alta, 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 acaba de ficar, então, baixa no cão. Certo? Certo? Vê se eu consigo levantar ela. Acorda, bebê. Acorda. Para que vocês possam, então, ver. Gente, ela está dormindo. Ela está mole e dormindo. Ó, consegui fazer levantar. Tá bom? Por hoje é isso aí. Mel vai para casa assim, linda. Cash dando um oi para vocês lá. Ó. Não vai atrapalhar em nada na cauda dela quando ela caminhar. E era isso. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom.